Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, um tão pouco diferente do de costume, né? Pessoal, eu estava querendo bater um papo com vocês a respeito de conteúdos aqui pro canal, né? Tem uma galera que curte bastante aqui vídeos de pesquisa de preços e valores, né? Esses são um dos vídeos que dá mais visualizações aqui no canal, porém nem sempre tem como estar postando vídeo de preços e valores, né? Temos que dar um tempo pra ver como que o mercado se comporta, como que acontece aí a dinâmica pra poder estar trazendo novas ofertas pra vocês. E ultimamente não tem tido muitas ofertas de games aí, né? Os preços continuam subindo e alguns consoles aí em exceção, como o Xbox Series S e o Nintendo Switch, deu uma leve caída aí, né? Bem bacana. Mas vamos lá pro que interessa. Eu tô pensando em trazer uns vídeos variados aqui pro canal, né? Trazendo um pouquinho de vlog, batendo um papo com vocês, trazendo uns vídeos também sobre a minha coleção, tanto de games quanto também de jogos e também alguns passeios que eu tô em mente aí de fazer, né? Passeios aqui mesmo em Fortaleza, isso mesmo, pra quem não sabe, eu resido aqui no Ceará, especificamente na cidade turística de Fortaleza. E aqui tem bastante lugares bem bacana pra vocês conhecerem, principalmente pra quem tem vontade de vir passear aqui em Fortaleza, né? Então eu tô pensando também em adicionar novos conteúdos aí de vídeos e passeios, na realidade uns vlogs, né? Mostrando algumas praias, alguns clubes, alguns locais turística que vocês possam futuramente tá conhecendo aqui também, né? E também tá mostrando também os preços aí das alimentações aqui, diárias, de pousada, fazer um conteúdo bem específico pra galera também. É claro que não saindo do foco também dos games, né? Que é o canal é New Games, né? Então eu preciso tá trazendo sempre uns tutoriais, uns vídeos bacana de games, né? Mas eu quero dar uma repaginada no canal pra poder atrair mais pessoas também, porque as visualizações tem caído bastante. E tá difícil, viu? Sempre quando cai as visualizações, também automaticamente a monetização cai. Então acaba dificultando, porque eu levo o YouTube aqui, como vocês percebem aí, como trabalho. Sempre trago conteúdo pra vocês. E pra isso eu preciso investir. Tô precisando fazer um ping-aid no meu PC também. Por enquanto eu não fiz, porque falta um pouquinho da verba aí, né? Então não tem só isso, tem outros gastos também. Como também equipamentos. Recentemente eu comprei um microfone profissional pra trazer uma qualidade de áudio melhor pra vocês. Estive mexendo também um pouco na iluminação do estúdio, entre outras coisas mais. Mas além de tudo isso, tem um gasto também. Que você precisa pagar uma internet boa pra poder tá subindo os conteúdos, ter uma taxa de upload boa, né? Ou seja, tudo gera gasto também, né? Sem contar também com o esforço que temos de produzir. Não é muito fácil você produzir conteúdo. Muitos podem pensar, ah, é muito simples, ligar a câmera, gravar e postar. Não, não é assim. Você precisa trabalhar no roteiro, no conteúdo, pra que não fique tão cansativo e pra que atraia mais pessoas também. Além de você trabalhar no roteiro do conteúdo em específico, você precisa também editar. E após editar, você precisa também upar para o YouTube. Preparar thumbnail. Cara, é muitas coisas. Por isso que eu sempre digo aqui no canal. Se você tem vontade de fazer um canal no YouTube e de trazer conteúdos, pense muito bem. Porque ou você se dedica realmente pra trazer um conteúdo de qualidade, ou você acaba ficando pra trás. Porque tem muitos canais no YouTube que tem um conteúdo ótimo. É claro que o YouTube também é uma caixinha de surpresa. Você não tem certeza se vai crescer, se vai viver daquilo, se vai dar dinheiro, se vai compensar pelo menos pagar os gastos investidos, né? É uma caixinha de surpresa. De repente vem uma pessoa, lança um vídeo aleatório, aquele vídeo bomba e o canal sobe. Tanto também nas visualizações, quanto nos inscritos. Só pra vocês terem uma pequena ideia. O canal New Games tem mais de 30 mil inscritos. Ultimamente agora eu acho que nós estamos com 30 mil e 200 inscritos, se eu não me engano. Mais ou menos isso daí. E o canal New Games, por incrível que pareça, não tem nenhum membro que apoie, né? Eu tinha um membro aí, mas um mês passado ele fez e não renovou e acabou. Então isso daí acaba dificultando também. Porque os membros que ajudam o canal financeiramente com R$2,99, R$3, né? Você pode cancelar a hora que você quiser, faz esse mês. Esses membros acabam ajudando também pra que você arque com algum custo a mais pra estar investindo no canal, né? Mas, bom, se as pessoas não se interessam a ser membro, quem sou eu pra falar? Ei, seja membro, né? Então vai de cada um. Se o conteúdo vale a pena, automaticamente aquele inscrito fiel que acompanha o canal, ele vai se inscrever aí com certeza, né? Bom, mas pro vídeo não ficar muito cumprido, é isso daí. Eu tô pensando aqui realmente em dar uma diversificada no conteúdo do canal, trazendo coisas novas, é claro. E eu conto com o apoio de vocês. Então eu vou colocando um vídeo aqui, um vídeo ali, vocês não estranhem, pra ver como que se comportam os inscritos aqui do canal. Espero que saia bem aí estes novos conteúdos. Mas eu conto com o seu apoio, principalmente você aí, que sempre acompanha o canal New Games aqui, inscrito fiel. Muito obrigado, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!